Pensa em Deus Pensa em Deus Pensa em Deus Pensa em Deus Ele Nenhum dos teus planos pode se cruzar A vontade é sua, minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos pode se cruzar Nenhum dos teus planos pode se cruzar Não te buscarão, não te buscarão Com a luz de Deus, ninguém tem nada Pode o vento soltar, a terra pode se abandonar A vontade é sua, minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos pode se cruzar 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 A vontade é sua, minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos pode se cruzar 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 Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém perderá. Quando nós saímos no chão, eu estarei contigo, ninguém perderá, eu estou contigo, 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 E se não há um parecer que vai calcar, se está balançando, não vai entrar, o céu não é o mesmo, sem coração, eu estou contigo, 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 eu estou Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas eu tenho um plano contigo Ninguém perderá Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te ajudar Mas eu tenho um plano de Deus Ninguém perderá Quando passarmos pela estrada Eu restarei com o segundo E passarmos pelo fogo Ele não te queima Eu restou 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 Amém. 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 Amém.